O reconhecimento facial costuma estar associado a aplicações de inteligência artificial. Por exemplo, câmaras e sensores que reconhecem o aspecto visual da pessoa, ou câmaras e sensores e programas que reconhecem as emoções que as pessoas mostram no seu rosto. O Pocket Code não tem módulos para inteligência artificial, mas, no entanto, tem aqui uma pequena função que nos permite fazer umas experiências com reconhecimento facial. Vou criar um pequeno programa que vai reconhecer o meu rosto e fazer uma ação com base nisso. Eu já o comecei. Reparem que deixei o fundo vazio e estou a usar apenas um ator, poderia usar mais, com duas aparências. E o que eu quero é um programa que, quando o telemóvel reconhecer o meu rosto, sorria. Quando não reconhecer o meu rosto, não sorri. Vamos então programar. Começo por entrar no Scripts e vou criar o evento que arranca a ação. E vou manter o evento mais simples, o When Scene Starts. Vamos pensar um pouco. O que é que eu preciso? Preciso que o meu telemóvel desencadeie uma ação ou não, com base nos dados que lê de um sensor, que é a câmera fotográfica. Então, para isso, vou tocar no Mais e vou, ao Controle, buscar uma condição. Uma condição que me diga se algo é verdadeiro, então algo acontecerá. Ou, se não for verdadeiro, algo não acontecerá. A condição correta para isso é aqui o Se, um menor que dois é verdadeiro, então... Três pontinhos, outro. Qual é que é o elemento fundamental da condição? É que o Pocket Code leia a informação da câmera e reconheça se está um rosto ou não. Então, para isso, vou tocar aqui onde está um menor do que dois, para enfocar o editor e vou, às opções do editor, tocar em Dispositivo. Estou a percorrer as opções à procura dos sensores visuais e, reparem, tenho logo no início o Is Face Detected, que em português quer dizer Detetou um rosto. Selecionei, cliquei em OK e tenho a minha condição pronta. Agora, tenho que definir o que acontece na minha condição. Vamos fazer uma coisa muito simples. Vou tocar no Mais, vou às Aparências e vou escolher o bloco Alternar para Aparência. E vou ver se o meu código está correto. Se o telemóvel detectou o rosto, então a aparência correta é Smiley Happy. E o que acontece quando o telemóvel não detecta o rosto? Então, eu posso vir buscar novamente as aparências, vou alternar para, também poderia fazer o Copy Brick, e vou alternar para Smiley Sad. Vamos testar. Vou tocar no Play. Algo está a falhar, porque ele não está. Estou a tapar a câmera com a minha mão e só estou a ver o rosto Smiley. Porquê? Porque neste momento, este código só corre uma única vez. Eu preciso que sempre que o telemóvel detecta o meu rosto, que o código corra. Então, para isso, vou ter que usar outra estrutura de controle, um ciclo que se repita para sempre. Ou seja, um Forever. Vou colocá-lo no início e vou arrastar a minha condição, se é verdadeiro, para o interior do Forever. E agora vamos testar outra vez. Toco no Play e ele está a ver o meu rosto, sorriu. Tapei a minha lente e deixou de sorrir. Está a ver? Não está a ver. Está a ver? Não está a ver. Pronto. Mas vocês não estão a ver o meu rosto. Então, vou fazer aqui uma pequena brincadeira. Para que vejam que o meu rosto está realmente a ser reconhecido, eu vou buscar a câmera. Recordam-se que há pouco, eu não coloquei um fundo. É porque queria fazer isto. Então, toco em Scripts. Vou tocar no Mais. E vou agora, na categoria Device, escolher as câmeras. Tenho de começar por dizer ao Pocket Code qual é a câmera que ele tem que usar. A câmera frontal ou a câmera traseira. Para este projeto, convém ter a câmera frontal. Agora, eu vou colocar, antes de alterar para a aparência, um bloco que me permita ligar a câmera sempre que ele deteta o meu rosto. Então, toco no Mais. Venho a Device. E vou buscar o Turn Camera On. E agora, quando ele não detecta o meu rosto, ele vai desligar a câmera. Então, eu podia ir buscar outra vez este bloco, mas sabem que podemos copiar blocos que tenhamos já na nossa programação. Vou tocar nele. E vou escolher Copy Break. Como o que eu quero é que ele desligue a câmera sempre que eu deixar de ser visto pela lente. Vou escolher Turn Camera Off. Vamos testar. Já me estão a ver. E agora, não me estão a ver. Estou a ser visto. Não estou a ser visto. Vou só voltar atrás. Vou voltar novamente. Venho ao Script. Para ficarem a ver qual é que é o código para este pequeno projeto. E agora, divirtam-se. E agora, divirtam-se. E agora, divirtam-se. E agora, divirtam-se. E agora, divirtam-se.